Oi, muito boa noite! Estamos ao vivo e hoje nós vamos fazer uma make de ano novo, porque eu sei que tá todo mundo aí em busca daquela inspiração pra sua make de ano novo. Gente, eu escolhi uma técnica que eu acho ela muito linda, muito charmosa, que é a pálpebra luz. O que é a pálpebra luz? É quando você deixa somente o centro dos seus olhos bem iluminado, quando você pisca, acende. E luz tem tudo a ver com ano novo, né? Porque eu desejo pra vocês que o ano de 2022 seja cheio de luz, de muito amor, de muito Deus na vida de vocês. Então, eu escolhi a técnica de pálpebra luz. Eu tava morrendo de saudade de vocês, tirei aí alguns dias de férias, fui bem aqui pertinho de casa mesmo, mas tava de férias, mas eu já tava morrendo de saudade de estar aqui em live com vocês. Eu cheguei, mas meu cabelo não chegou de férias ainda, gente. Meu cabelo ainda tá lá nas férias, daquele jeito, daquela bênção, né? De piscina ainda, praticamente. Mas, estamos aqui firmes e fortes pra fazer essa make com vocês, make de ano novo. Quem tá animado aí pra essa make de ano novo, make completa, gente, do início ao fim, pele, olhos, tudo que tem direito. E daquele jeito que só eu ensino pra vocês. Descomplicado, fácil, simples, sem muita enrolação, sem muito reboco, né? Porque eu sei que ninguém aí vai fazer reboco no ano novo, que tá todo mundo na correria, né, graça? Todo mundo na correria, então a gente quer make leve, make fácil, make prática. E hoje, nós vamos fazer, então, essa make de ano novo. Bora? Gente, antes de começar, feliz 2022, Ana Maria. Beijo! Oi, Débora! Boa noite, tô todo mundo. Sejam bem-vindas. Vamos começar, então? Gente, sem muita enrolação, deixa eu falar um negócio pra vocês. Olha, tô aqui de pele sem nada, tá bom? E antes de começar a live, de fato, vamos compartilhar a live? Vamos compartilhar? Compartilha, então, a live, que eu vou começar aqui, ó, passando um... Como é que chama isso aqui, gente? Eu voltei de férias, mas a minha cabeça não voltou. Tônico, tônico de limpeza, tá? Antes de fazer qualquer maquiagem, a gente limpa a pele. Por mais que você tenha tomado banho, vai lá, faz um tônicozinho. Oi, Paula de Portugal, um beijo! Rosi, beijo! Todo mundo dando beijo. Beijo, gente, feliz ano novo pra todos vocês. Esse ano foi incrível, e muitas de vocês passaram o ano todinho aqui comigo, me acompanhando nas lives, em tudo que eu fiz, e eu sou muito grata por vocês. E teve gente que tá chegando agora. Seja bem-vinda, e eu espero que em 2022 a gente esteja assim, ó, coladinho, grudadinho, tá bom? Então, mesmo que você tenha tomado banho, mesmo que esteja tudo em ordem lá, vai lá, ó, e limpa a sua pele, que é muito importante, tá? Estamos transmitindo aqui pro TikTok também, make de ano novo, e bora lá, ó. Curtam a live, tá, pessoal do TikTok? Curtam a live, compartilhem aí também no direct do povo, compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, compartilhem. Oi, Carla, aluna linda, oi, Kedman! Bora fazer com maquiagem, Kedman! Pálpebra luz! Vamos lá? Oi, Miriam, boa noite! Miriam no TikTok, sejam bem-vindas! Gente, ó, pele suja, né? Pele sujinha. Então, mesmo que a sua pele esteja limpa, depois do banho, limpe a sua pele, tá? Isso vai fazer a sua maquiagem durar mais, isso vai fazer a pele, a base aderir mais na sua pele. Eu tô de filtro, gente, deixa eu tirar o filtro, peraí. É porque às vezes eu esqueço. A gente usa tanto filtro que a gente até esquece, tá de filtro. Não assusta não, que agora eu tô sem filtro. Pronto. Tirei o filtro do Insta. Vou chegar aqui mais perto do TikTok também, tá? Cheguei, então bora lá. Vou passar o hidratante. Vou usar o hidratante que eu tô usando ultimamente, que é o hidratante da Embriolice. Que é o hidratante leite de hidratação pra todos os tipos de pele. E a quantidade, gente, é bem pouquinho mesmo, porque ele rende bastante. E realmente, vale a pena um hidratante melhorzinho. E vocês têm que tomar muito cuidado com o tipo de hidratante que você usa e o seu tipo de pele. Então, o primeiro é adquirir o conhecimento sobre qual o seu tipo de pele. Se ela é seca, mista, oleosa. Obrigada pelo presente, pessoal do TikTok. Sou há cinco anos maquiadora, Miriam. Ó, obrigada. Gente, nós estamos doidas pra conversar, né? Hoje eu vou só fazer maquiagem, não vou dar aula. Eu vou ensinar pra vocês a maquiagem, a técnica, tá bom? Mas eu quero mesmo conversar com vocês. Ô, Suzana, minha aluna também de Portugal. Show de bola. Manda beijo pra Lívia. Oi, Lívia. Obrigada pelo carinho, Paula. Um beijo pra Lívia, pra sua filha. Ó, hoje eu passei o hidratante da Embriolice. Pessoal, o hidratante é muito importante na hora da sua maquiagem. Cuidado pra vocês que passam, às vezes, aqueles produtos anti-idade ou produtos que são um misto de produtos, são várias funções ao mesmo tempo. Porque pode ser... Oi, Vanessa. Pode ser que esse produto não é compatível com a sua base. Principalmente se a sua base estiver esfarelando, se a sua base estiver craquelando, se a sua base estiver ficando com um aspecto estranho. Oi, Night. Achei ontem aqui, sou apaixonada. Seja bem-vinda. Me sigam em todas as redes sociais, pessoal. Quem tá aqui e não tá no meu YouTube, me ajuda lá no YouTube, gente. Tô pelejando lá. Me ajudem, tá bom? Eu sei que vocês são só do Instagram, ou só do TikTok, mas vai lá pro YouTube, tá bom? E me ajuda lá, Ludmariano Makeup. Inclusive, o vídeo da viagem, eu gravei um vídeo de 17 minutos, mostrei o hotel de Cabo a Rabo, e eu vou postar lá no YouTube, tá bom? Obrigada pelo carinho. Gente, obrigada pelo presente. O TikTok é muito generoso, né? Vocês vão ter um presente assim, ó, que é maravilhoso. Obrigada pelo carinho. Oi, Tese, é aluna do palco para as caídas, show de bola. Oi, Adil. Você tá sem aparecer, tá sumida mesmo. Gente, então, obrigada pelo carinho. Beijo, beijo Maria. Hoje eu vou ficar falando, beijo Maria Gabriela, beijo, obrigado pelo carinho. Tô na roça. É. Eu sei como é, a gente tá longe. Eu tava doida pra voltar, gente. Vocês sabem que eu não dou conta de ficar muito longe de vocês, né? Aí, deixa eu falar pra vocês, então. Cuidado com o hidratante, ou com produtos que você passa antes da make, que não é compatível com o seu produto, com a sua base, ou até mesmo com o seu corretivo. Muitas vezes, esses produtos são como água e óleo, eles não se misturam, e às vezes você tá tentando aí fazer uma pele bonita, mas a verdade é que o seu hidratante não tá dando muito certo com a sua base, sabe? Ou aquele produtinho que você passa como primer, achando que ele vai resolver seus problemas, não tá sendo compatível. O que que você faz, se tiver acontecendo com você? Você testa. Usa sem, usa um, usa outro, e vai testando, pra ver se é isso mesmo que tá acontecendo, porque pode sim, acontece muito. Se eu tô falando aqui pra vocês, é porque eu sei que acontece. Então, acontece muito de ser isso, tá bom? Gente, hoje eu vou começar essa make pelos olhos, tá? E eu vou fazer uma técnica. Oi, Emília, aluna do Arrasando Nas Makes. Gente, a make de Natal, que foi uma make lindíssima, maravilhosa, que não é usada só no Natal, tá dentro do curso Arrasando Nas Makes, viu, Emília? Já tá lá. Quem ainda não é aluna minha do meu curso Arrasando Nas Makes, falou de Mariano, o link tá na minha bio, o valor dele é R$ 49,90, é baratinho, e tem todas as técnicas pra você arrasar em qualquer comemoração. Beleza? inclusive a de Ano Novo, tá? Então, se inscrevam, façam suas matrizes. O link tá na bio. Hoje eu vou fazer uma make, que é a pálpebra luz. E eu quero usar uma técnica milenar. Deixa eu ver se eu acho, né, gente? Você sabe como é que eu sou. Se eu acho o meu durex aqui. Que é usar o durex pra fazer a base do meu do meu esfumado. Não achei, né, pra variar. Gente, eu sempre passo essas vergonhas de ser aqui, né? Ô, meu Deus, vamos lá com as coisas que eu quero. Vem cá, durex, aparece! Aparece! Ui! Tá sempre aqui, e eu sempre esfumo ele. Não tô achando, gente. Deixa pra lá. Oi, Déia! Sou aluna do Arrasando das Makes e pálpebras caídas. Estou adorando. Eu vejo você, então, no método de estrava só do make. O método de estrava só do make abre as vagas só em uma de janeiro, tá, gente? Em fevereiro. Adiamos pra 1º de fevereiro, tá bom? Então, só em fevereiro, a matrícula vai abrir a nova turma do método de estrava sua automake. Beleza? Que é o meu curso prêmio, né? Aquele meu curso que tem mentoria e tem consultoria também. Gente, não achei o durex, então eu vou fazer sem o durex mesmo, depois eu corto, tá bom? Então, eu vou começar aqui passando o corretivo na minha pálpebra. Vou usar o meu corretivo de camuflagem, que é o creme brulé, da Lamousse, Lamousse, da Nath Capelo, tá? Ludi, pode ser outro corretivo? Gente, pode ser outro corretivo, tá bom? Pode ser outro corretivo. Não tem que ser só corretivo de camuflagem, vai o corretivo que você tiver. O importante é que você camufle aqui, ó, na sua pálpebra. Ô, Isa, vai ficar salva sim! Tá trabalhando até agora, Isa! Misericórdia! Ó, o importante é que você... Ó, obrigada, Rose, pelo apoio e pelo carinho. O importante é que você camufle aqui as suas olheiras, porque tem gente que tem as pálpebras muito escuras. Escreve aqui pra mim nos comentários quem é que tem as pálpebras muito escuras. Olha a diferença que dá, já de um lado pro outro. Isso porque eu nem tenho muitas olheiras, claro. Mas se você passar um corretivo, ele não precisa ser aqueles corretivos brancos demais, gente. Não precisa. Pode ser o corretivo que você usa aí pra camuflar as suas olheiras e você passa na parte de cima dos seus olhos. Como a gente vai fazer a pele depois, ó, você já passa esse corretivo pra fora um pouquinho dos seus olhos, ó. Pra depois ficar mais fácil da sua base vir aqui, ó, e encontrar com esse corretivo, com essa pele. Então, você já pensa no depois, tá? Gente, eu queria ficar aqui o tempo todo falando e lendo os comentários de vocês, mas se eu ficar só falando com vocês, eu não falo. O durex, eu ia colocar ele aqui pra ficar aquela maquiagem mais retinha aqui. Mas tem como fazer depois também, com o corretivo, tá? Então, eu queria aqui ficar só falando com vocês aqui, mas a gente tem que fazer a make, né, amadas? Ó, a zona proibida, quem é minha aluna já tá cansada de escutar eu falar e alertar vocês sobre a zona proibida. A zona proibida é essa região do canto interno dos olhos, onde a maioria de nós tem um buraquinho, sabe? Bem aqui afundadinho. E, geralmente, esse buraquinho é escuro ou vermelho pra quem tem rosácea. Oi, Grace, é escuro ou vermelho pra quem tem rosácea. Então, você precisa também clarear com o corretivo a sua zona proibida. Então, eu sempre falo isso, tá? Cuidado com a zona proibida, porque é muito importante a gente dar aquele up, aquela melhorada no visual, principalmente tirando aquela aparência de cansaço, sabe? que essa zona proibida escura traz pra gente. Então, a zona proibida é essa região aqui, ó. Não é aqui na pálpebra, ela é na lateral do nariz, que geralmente a gente tem escuro e fundo, né? Com a esponjinha, a minha tá seca hoje, eu vou dar uma batidinha e uniformizar isso aqui, tá? Oi, Gil, tudo bem? Grace, oi, Silvia, somidinha, feliz ano novo, aluna. Ó, a Silvânia aqui do TikTok tá falando que tem a zona proibida bem escurinha. Show! Eu comprei um corretivo bem baratinho só pra isso, a Gil tá falando isso. Pode ser um corretivo, o importante é o seguinte, se for aqueles corretivos brancos demais, tá? Você pode ter dificuldade pra encontrar o corretivo com a sua pele. E aí fica meio deselegante, sabe? Olha, por isso que eu não recomendo vocês passarem corretivo aqueles brancos demais. Inclusive, eu tenho aqui, ó, o corretivo da Maquie, que ele é o Snow, ele é brancão, e muitas maquiadoras profissionais que sabem como utilizar esse produto usam ele pra fazer isso aqui. Mas são pessoas profissionais, que sabem depois fazer a junção, um encontro desses produtos, da pele, da base com esse produto. Então, às vezes, se você não sabe, é melhor você não abusar na claridade do corretivo. Qual que é a diferença de um corretivo branco aqui pra um corretivo mais amareladinho, mais cor da sua pele? O que vai fazer? A questão da cor da sombra, é claro que se o corretivo for branco, a sombra vai pigmentar mais fiel a cor que ela é, né? Mas é só isso, não quer dizer que a sua também não vai ficar bem fiel ao que é a própria, ao que tá na própria sombra. Certo? Vamos começar essa maquiagem, pessoal, utilizando o contorno pra fazer o nosso côncavo. Certo? Então, como eu falei pra vocês, é uma make de ano novo e eu sei que make de ano novo é sempre correria. Ou você tá na praia, ou você tá no city, ou você tá não sei aonde, você não levou suas maquiagens todas. Obrigadas. Obrigada. Obrigada. Gente, tem gente que não tem o nome aqui igual Liquida Beauty Oficial. Um beijo, obrigada. Tá? Rose, beijo. Gente, muita gente tá fora de casa no ano novo, tá? Às vezes não tem muito tempo porque tem que preparar um monte de coisa. Então, vamos fazer uma make prática, só que linda. Ninguém é obrigada, gente. Pode passar o ano novo linda. Então, eu vou começar com um contorno. Sabe aquele contorno que a gente passa aqui? Pode contorno, pincelzinho gordinho. Esse que eu tô usando é da Dye Makeup 135. É um pincel profissional, mas poderia ser também da Macrylan A10 que eu sempre uso, tá? Ó, e vou lá no meu côncavo e já começo a fazer movimentos de vai e vem, ó, bem levezinho. Não precisa escurecer muito agora. É só pra fazer o côncavo. Lud, essa maquiagem dá certo em todos os olhos? Gente, ela dá certo sim. É uma pálpebra luz. ela pode ser feita pra quem tem pálpebras caídas? Pode sim. Porém, tem as adaptações. Tem as adaptações. É claro que tem as adaptações. Quem tem a pálpebra caída e quer fazer a pálpebra luz, da mesma forma que tem que subir a sombra, tem que subir a pálpebra luz também. A pálpebra luz tem que sair aqui, ó, da caverninha da pálpebra, né? É como se a pálpebra vivesse dentro de uma caverna, né? A pálpebra caída. Então, você tem que tirar a sombra iluminada da caverna, da pálpebra, tá? Quem aí tem a pálpebra que vive dentro de uma caverna? Ó, ó. Então, só com o meu contorno, eu já faço uma boa, dou uma boa pigmentada aqui no meu côncavo, ó. Sem chegar lá na zona proibida. Tá vendo a minha zona proibida aqui? Não tem sombra marrom. Não tem, é, corretivo, é, como é que fala? Sombra escura está ainda com o corretivo. Beleza? Então, bora lá, ó. Só com contorno. Pode ser o seu pó de contorno mesmo, ou se você não tiver pó de contorno, que eu sei que tem pessoas que não tem contorno, que às vezes não utilizam na maquiagem, pode ser aquela sombra marrom mais clarinha, como se fosse essa aqui, ó. Vou pegar a paleta da maquiagem, como se fosse essa aqui, ó. A mais clarinha de todas. Tá bom? Caverna do Dagão, obrigada pelo selo, Adil, obrigada pelo carinho, obrigada muito pelo selo. Ó, tá vendo? Como se fosse essa aqui. Certo? A Miriam falou que a dela é tão na caverna que chega da raiva. Obrigada pelo presente, pessoal de TikTok, obrigada mesmo. Aí, gente, depois que a gente faz esse primeiro passo, vem o passo que é o mais difícil. Por quê? Presta atenção, vem cá, chega pertinho. A pálpebra luz consiste numa técnica em nós vamos escurecer o canto interno, vamos escurecer o canto externo e vamos iluminar no centro dos olhos. Só que, é nessa hora de escurecer o canto interno que as pessoas mais erram. Por quê? Pincel grande demais. Coloca aí nos comentários, pincel grande. Pincel grande. Tá? Por quê? Como você vai vir numa região pequena, se você vem com um pincel como esse aqui, olha o tanto que é difícil se eu venho com um pincel grandão como esse, eu não encostar lá na minha zona proibida. É difícil? Por isso, é importante que a gente use um pincel pequeno. Eu vou usar o pincel da Macrylan B905. Anota aí e procura esse pincel igual você procura uma agulha no meio do nada. Procura e acha, porque esse pincel é um pincel bom de uma EGT. Tá bom? Pincel da Macrylan B905. Beleza? Às vezes, gente, o que vocês podem fazer? Antes de começar a maquiagem, você já vem com uma sombra branquinha e a minha ela tá bem novinha. Olha a situação da minha sombra branca. Quebrou, caiu, quebrou. Você já vem com uma sombra branquinha e já passa aqui na sua zona proibida, ó, pra não ter o risco de você ir com produto escuro aqui na zona proibida. Eu quero essa zona proibida, ó, branquinha, clarinha, ó. Ano novo super combina com essa parte aqui iluminada, tá? Nathalie, Oi, Nathalie! Vivian, Oi, Vivian! Pincel grande, isso aí, Jocasta, Jocosta, pincel grande na parte interna dos olhos vai fazer você pigmentar onde você não deve. Então, ó, já tô até passando aqui a sombra clarinha no meu canto interno. Olha o tanto que já melhora, gente. Rejuvenesce 10 anos isso aqui. Rejuvenesce 10 anos. Hoje, nos meus stories, eu coloquei lá os vídeos de maior sucesso, mesmo no Instagram, nos Reels, né? Até no TikTok também. Quem não viu nos meus stories, pode conferir lá depois. Ó, esse aqui, essa maquiagem onde eu ensino você iluminar aqui, ó, a zona proibida, é um dos que fez mais sucesso, porque eu sei que muita gente sofre com esse cantinho interno aqui, escuro. Então, eu passei uma sombrinha clarinha iluminada aqui no canto interno. Beleza? Beleza. Gente, quem não compartilhou a live, compartilha a última live. Todo mundo falou que compartilhou. Eu fui lá nos insights da live e não tinha nenhum compartilhamento. Vocês compartilham a live. Lúdia, eu uso o A13. Fica bom? O A13, eu tenho ele também. Ele é parecido, ó. Vou dar uma outra pressão aqui. Esse só é mais duro. Olha aqui, esse é o A13, viu, Adil? Adil, esse é o A13 e esse é o B905. Tá vendo? Ele é mais molinho. O A13, ele também cabe aqui. Ó. Só que ele é mais durinho. Só isso, tá? Essa branca pode ser brilhosa? Pode. Só que, Kedman, se essa sombra que você passar for brilhosa, não chega ela aqui no canto interno, ó. Vocês reparem aqui, ó. Zona proibida é do meu dedinho pra frente. O canto interno começa aqui na pálpebra, certo? Então, eu não passei na minha pálpebra. Por quê? Porque aqui eu vou escurecer, tá bom? Eu vou escurecer. Então, se você vem com a sombra brilhosa, certo? Você vem com a sombra brilhosa muito aqui e acaba atrapalhando o efeito pálpebra luz, porque precisa estar escuro aqui no cantinho interno, tá? Vocês entenderam isso, pessoal? Beleza? Obrigada pelo carinho quem tá respondendo as perguntas aí. Vai ficar salva sim. Vamos lá, pegar a paleta. Vou usar hoje a paleta. Vou usar a paleta. Deixa eu ver aqui qual paleta que eu vou usar. Porque eu queria fazer um negócio meio trateado, mas eu não tenho cinza. Não tem nada cinza nessa pessoa, eu não tenho. Eu nem gosto muito de cinza, né, gente? Então, vamos lá. Deixa eu usar o que eu tenho, né? Deixa eu usar o que eu tenho, né? Vou usar essa paleta aqui, ó, 24 Shades da Oceane. Quem já viu essa paleta? São 24, 24 cores, muito lindas. E eu quero fazer uma pálpebra luz, tá? Com bastante brilhinho aqui. Só que aqui no início eu preciso usar uma sombra escura. Só que como o brilho é aqui, gente, é bem lógico a pálpebra luz. Aqui é mate, certo? Porque o único lugar que vai brilhar mais no olho é aqui no centro. Pra ele poder destacar, tá? A Vesla falou que, a Veslane falou que tem essa paleta. Vai ficar gravada, gente, vai ficar gravada. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse pincelzinho. Vou pegar primeiro esse marronzinho aqui, ó, bem escurinho. Vou pegar mesmo, pega, tá bom? E aí, ó, você pode, nesse momento, até esticar o seu olho, pra passar no canto inteiro. E eu vou passando com o pincel pequeno, não pode ser pincel grande. Bem no meu cantinho interno, essa sombra marrom, eu vou aplicando aqui, ó. Eu quero que vocês imaginem, olha só, olha que legal. Que vocês imaginem que vocês vão dividir o seu olho em três partes, ó, tá vendo? Uma, duas, né, e a terceira. Nós vamos escurecer daqui pra frente, daqui pra trás. Nós vamos escurecer daqui pra fora e o meio nós vamos clarear. Então, ó, pega a sombra marrom, tô pegando a sombra marrom mais escura da paleta, ela é mate e eu vou dando batidinhas, ó, esfumando. Reparem, gente, que tem movimentos diferenciados de esfumar. Tem movimentos em que você esfrega bastante, tem movimentos que você tem que usar só batidinhas e encostadinhas pra esfumar. Vocês entendem isso? Tem momentos que você não pode fazer aquele movimentazão que eu tava fazendo aqui na minha pálpebra, ó. Lembra que aqui eu tava esfumando dessa forma? Aqui no canto interno você não pode fazer isso. Senão você suja tudo, tá? Quem tem olhos afastados pode fazer pálpebra luz? Pode e deve, tá? Pode e deve. Mas se você tem os olhos afastados não quiser clarear aqui, ó, o cantinho interno, a zona proibida, não precisa clarear. Deixa natural, deixa nude, tá bom? Mas a pálpebra luz pode sim. Ele é meio que uma maquiagem coringa, sabe? Dá certo pra vários tipos de olhos. Pego mais sombra e vou lá no meu canto externo, ó, com batidinhas pro lado de dentro. Reparem que eu não tô jogando essa maquiagem pra fora, tá? Tô jogando batidinhas por parte de dentro. Batidinhas, pincel pequeno, a chance de errar é pouca. Você só vai errar se você fizer movimentos grandes, tá bom? Então, a chance de errar é pouca, ó. E eu vou trazendo pra dentro. Vou deixando só o centro iluminado, ó, praticamente já tá formada a pálpebra luz, tá? E aí, depois, lá em cima da minha pálpebra, eu encontro essas duas só com o restinho de sombra. Não precisa aplicar muita sombra. Só com o restinho de sombra eu encontro, ó, a parte interna com a parte externa desse esfumado. e vou com a mão levinha dando batidinhas subindo aqui, ó. Precisa sair, tá? Principalmente quem tem pálpebra caída. Precisa vir pra cá essa sombra, Precisa sair da caverna aí a sua sombra, tá? Volto com o pincel gordinho e dou mais uma esfumadinha. Esse marronzinho encontra lá fora do côncavo, ó, a sombra marrom, certo? Gente, é bem leve, é nada, nada, nada complexa essa maquiagem que eu vou fazer. Não vou usar muitos tons, muitas misturas de sombras, mas vai dar um super efeito de pálpebra-luz e vocês vão amar. Vou começar do outro lado. Repetindo, pincel B905 da Macrylan, paleta da Oceane na cor Obsession, tá? Essa cor marrom mais escura. Vou pegar o marronzinho com bastante intensidade, tá bom? Oi, Karina, se quiser pode puxar o alongado. E vou fazer aqui no meu cantinho interno. Lembrando que eu não tô com pele pronta ainda, tá, gente? A pele eu vou fazer depois, fazer os olhos. Tem preferência? Eu prefiro fazer a pele primeiro, sério? Certo? Não sou uma pessoa que sujo muito a pele pra poder fazer os olhos, então eu prefiro fazer a pele primeiro, mas hoje eu tô fazendo ao contrário, tá? Não tem problema, dá pra fazer normalmente. Então, ó, cantinho interno sem sujar onde tá branquinho lá, que eu já até passei sombra branca, beleza? A Maísa tá falando que tem 38, fica muito segura, Maísa. Eu tenho muitas alunas, né? Esse ano, gente, batemos mais de mil alunas, que incrível isso, cara. Só Deus mesmo, de gratidão a Deus por isso. Gente, eu tenho muitas alunas, Maísa, que tem muito mais que 38, que não tinham confiança nenhuma pra se maquiar e recuperaram através dos meus cursos. e a primeira coisa que eu faço é tornar a maquiagem tão simples, tão fácil que vocês acreditam que vocês são capazes, sabe? De aprender a se maquiagem. Porque todo mundo é capaz, sabe? Gente, eu tenho uma aluna que ela tem, ela tá com sequela de um AVC e ela tem, ela tá com paralisia e ela tá fazendo meu curso de maquiagem porque é um exercício pra ela treinar a habilidade dela fina e ela tá se saindo muito bem. Gente, então eu fico muito orgulhosa disso. E aí, às vezes tem pessoas que não tem problema de mobilidade e acham que não é capaz, só que é. Vocês só precisam da orientação certa, da pessoa certa pra ajudar vocês, tá? Então, esse ano aí de 2021, 2022, eu espero vocês aí dentro dos meus cursos pra gente destravar aí essas maquiagens, tá? Eu tenho 34 anos, ó, a Val tem 5.0 e é minha aluna. Deise tem 61, a Deise fez um super olho preto, a Deise, ela trabalha vestida num olho preto, né, Deise? A Deise tem 61 e ela vive de olho preto. Gente, ama o olho preto. Então, às vezes, muitas das limitações tá só na mente de vocês, que vocês acham que é, mas não é. Então, vocês só precisam da pessoa certa pra ajudar vocês, beleza? Então, esse aqui é o corpo da pálpebra luz, tá? Ó, cantinho externo escurecido, cantinho externo escurecido, cantinho interno escurecido, zona proibida, bem clarinha. Se você tem olhos afastados, não clareia o cantinho interno, beleza? E agora sim que nós vamos começar a clarear essa região aqui do centro dos olhos. Você pode fazer isso de duas formas, usando apenas uma sombra, por exemplo, essa sombra dourada aqui, ó, e você pode passar até com o dedo só no meio, ó. Eu quero que você passe só no meio do olho. Tô usando dessa paleta a Glystening, Glystening, que é uma sombra dourada, tá? Marrom com dourado combina, né, gente? Ó, tô passando um pouquinho só, não precisa ser muito, tá? Não precisa ser muito, só um pouquinho. Porque ainda vai vir mais coisa por cima. É simples, gente, tô usando o dedo, tá? Tem o canto interno bem escuro, fica legal? Fica legal, mas você tem que clarear a zona proibida. Lembrando que canto interno não é zona proibida. A zona proibida é um termo que eu usei pra identificar esse pontinho aqui, ó, depois do canto interno dos olhos, onde as pessoas têm afundado e escuro. Então, você tem que passar o corretivo antes dessa maquiagem, tá? Corretivo antes. Essa make é simples, tá? Não tô usando técnica muito difícil. Olha só. Tá vendo? É isso. Agora que vem o grande tcharam, tchan, tchan da maquiagem, que vai ser a sombra em glitter líquida da Mariana Saad, tá? Essa aqui é a cor Rose Quartz. Rose Quartz, gente, é a cor Rose Quartz, tá bom? Ela é uma sombra líquida cheia de glitter que fica linda. E eu vou passar essa sombra cheia de glitter líquida só no meio também, ó. Só no meio. Gente, não avança essa sombra brilhosa, colorida aqui pra cima do marrom. O marrom do cantinho interno precisa aparecer, tá bom? Ele precisa aparecer. Então, se você pegar e trazer demais pra cá ou trazer demais pra dentro, some com o marrom, some com o efeito da pálpebra luz, beleza? Então, é só no meiozinho mesmo, ó, com batidinhas. Você vai dando batidinhas até dar uma secadinha nessa sombra. E é só isso, tá bom? Não é complicado. Tô passando com o dedo. Passei essa sombra dourada com o dedo, com o dedo do meio, ó. Pegando mais um pouquinho e vamos lá. Olhando pra baixo, queixinho levantado. Tá linda, meia e brigada, ó. E vou dando batidinhas. Sem espalhar, sem crescer demais, tá? O problema é que, às vezes, vocês querem fazer assim, movimento muito louco, movimento muito rápido, muito grande. E, às vezes, a gente precisa, ó, de um movimentozinho mais pequenininho, tá vendo? Pra você, principalmente quem tem olhos pequenos, precisa de mais... Olha como eu pisco, como ele brilha, gente, que lindo. Quem tem olhos pequenos, precisa de mais pincéis pequenos e delicadeza ainda. Tá? Lindíssimo! Ó, só essa sombra já dava conta do recado, mas eu quero mais um pouquinho. Eu vou pegar aqui uma asinha de borboleta. essa aqui é a cor... Gente, anota aí. Anota aí alguém. Essa aqui é asa de borboleta 227 Glitter Gold 3D. Difícil, né? Isso aqui é da marca Bittarra, pessoal. A Bittarra, ela tem muitos glitters, pigmentos, asinha de borboleta. Asinha de borboleta é um pigmento, é um glitter que ele é tão fininho que chama de asinha de borboleta. Tá bom? A Gil tá falando que nunca tinha visto essa técnica. Eu tenho ela dentro do meu método, dentro dos meus cursos, tá, pessoal? Tem dois cursos com matrículas abertas hoje. Você pode começar esse ano ainda fazendo seus cursos de maquiagem. É o Arrasando nas Makes, que ele é 49,90. E a Solução das Pálpebras Caídas, que ele é 147, que é um curso mais específico pra quem tem pálpebras caídas. Os dois cursos estão com matrículas abertas lá no link da minha bio. Isso, a Beatriz escreveu aí, ó, asa de borboleta 227 Glitter Gold 3D. Tá? Ele é tão fininho, tão fininho que não precisa nem de cola pra ele colar. Tá? Eu uso ele dentro do curso Arrasando nas Makes. Ó, peguei ele e eu vou tacar ele aqui em cima, ó. Em cima dessa sombra líquida mesmo. Pode só com o dedo mesmo, que ele gruda, gente. É porque eu quero é brilhar mesmo. Ano novo a gente brilha, a gente não tem problema em brilhar. Ó. Certo? Só no meio, gente. Não tem medo de colocar só no meio. Só no meio do olho. Tá bom? Não levei pro canto interno, não levei pro canto externo. Percebem isso? Então é isso. Tá? Um glitterzinho faz mal pra ninguém. Agora eu vou limpar. Limpo o dedo, tá? Pegar minha toalhinha da sofrência. Toalhinha da sofrência que sofre aqui pra dar conta dos meus recados da minha make. Gente, a sobrancelha tá o ó do borogodó aqui. E agora eu volto de novo com o marrom. A gente tem que voltar com o marrom. Uhul! Tá lindo, né? Volto com o marrom pra dar acabamento nisso aqui, ó. Pega um pouquinho do marrom. E agora mais pequenininho ainda. Só pra pegar esse marrom aqui, ó. E ligar um pouquinho aqui pra dentro desse brilho. Tá? Traz o marrom um pouquinho pra dentro do brilho. Isso aqui é pra dar um acabamento mais esfumado, ó. Beleza? Canto externo também. Pega o marronzinho e traz um pouquinho pra dentro. Lá em cima também, ó. Acabamento, tá? Volto um pouquinho com esse marrom. É muito importante voltar com o marrom aqui. De novo. Pega um pouquinho do marrom. Aquele marrom mate. Lúcia, se eu quisesse colocar uma outra sombra aqui, dava? Dava, gente. Mas esses vão complicando, né? Vocês vão adicionando passos aqui. Ó. E eu pego a sombra marrom e venho trazendo pra dentro e já ligo lá em cima. Pra ficar mais bonita ainda, volto com o contorno de novo. Cadê meu contorno? Tá aqui. só Deus, gente. Só Deus mesmo. Eu já fiz essa maquiagem rosa, né, Nathalie? Nathalie tá falando que eu já fiz dessa maquiagem rosa. Já fiz, sim. Pálpebra luz. É uma técnica. Você pode fazer esse kit com qualquer cor, gente. O mais importante é vocês aprenderem a técnica. Gente, meu cabelo tá uma horrível. Misericórdia. Ó. O mais importante é vocês aprenderem a técnica, tá? Porque dá pra fazer rosa, dá pra fazer lilás, dá pra fazer roxo. O importante é vocês saberem que aqui no canto interno, no canto externo vai ser escuro e no centro vai ser mais iluminado. Pra que hora que você pisca ilumina tudo, você brilha mais que as luzes de Natal aí. Ó. Vou limpar um pouquinho desse glitter que caiu aqui na minha pele. Quem quiser pode passar um pouquinho, gente, de sombra iluminadora no canto interno. Tá? Por exemplo, você pode pegar aqui também, ó. Você pode pegar um iluminadorzinho, tô pegando aqui o da boca rosa e passando aqui no cantinho interno. não tem problema, o brilho é livre, tá? Em maquiagem de ano novo o brilho é livre e aí eu vou passar aqui também um pouquinho na sobrancelha. Pode brilhar à vontade, amada. Gostaram? Vocês estão gostando? O pessoal do TikTok tá amando? Pálpebra luz nós vamos fazer a parte de baixo ainda, um marrom esfumado maravilhoso, usando um lápis super pigmentado. Gente, essa pele minha já tá uó, né? Então, já vamos fazer um pouquinho dessa pele? Vou passar aqui meu corretivo de camuflagem, ó. Corretivo de camuflagem e na hora de passar aqui, ó, eu vou dar um cortezinho aqui, ó, com a própria esponja, tá vendo? Que é pra deixar... Peraí que eu bloqueio, gente. Vou bloquear. Pronto, amadas, bloqueei, tá bom? Essa pessoa aí que tá falando isso. Aí, pessoal, ó, vou passar... Eu acho o marrom muito sofisticado, gente, o preto é o preto, o preto é clássico, certo? O preto é clássico, inclusive, cores sofisticadas são cores mais claras, né? Algo sofisticado, você pode ver que vai ter cores mais claras. Então, o marrom, ele acaba sendo mais sofisticado que o preto, tá? Isso é uma questão de cor. O marrom é mais sofisticado que o preto. O preto, ele é mais clássico, ele é mais sério, ele é mais sexy até, né? Ele é uma cor usada como... pra transmitir essa sensualidade e tal. Mas o marrom, ele é um clássico e ele é... Ela é... Ela é mais... Mais elegante, né? Ó. Então, eu passei aqui um corretivozinho de camuflagem e vamos pra base. eu tô um pouquinho bronzeada, amadas. Então, vocês vão ver que... Obrigada, Jace! Obrigada pelo carinho. Deixa eu responder um pouquinho das meninas do TikTok aqui. Oi, Suzy! Obrigada pelo carinho. Pode usar iluminador. Gente, glitter é baratinho pra comprar. É mais difícil você achar onde comprar do que o preço em si do glitter, tá? Então, glitter, como esse asinho de borboleta, é tipo 15 reais, gente. É bem baratinho mesmo. Tá? Eu usei o corretivo da Nath Capelo Creme Brulé. Mas eu tô usando muito esse corretivo da Natura Una também. Poderia ser ele tranquilamente, que é o corretivo Natura Una. A minha cor é o médio 24. Tá? Embaixo da sobrancelha eu usei o iluminador da Boca Rosa mesmo. Obrigada, Maura! Oi, Maura! Geralmente, eu faço pele primeiro, mas hoje eu comecei ao contrário. Já comecei pra querer dar um tchan aqui nesse olho. Só que o olho não tá pronto. Nós vamos colocar ainda o marrom embaixo. Mas eu já vou fazer uma pele aqui rapidinha pra poder ficar mais bonito. Certo? Eu uso também o corretivo da Maquia Canelha. As meninas aqui já me conhecem, já sabem os produtos que eu uso tudo. Assim que eu gosto. Tá? Então vamos lá passar a base. Vou usar a base da MAC. Tá bom? Da MAC. A minha cor é a NC25. Mas ela é um pouquinho amarelada pra mim. Complicado, né? Mas a gente usa mesmo assim. A gente usa mesmo assim. Ela é um pouquinho amarelada, eu dou uma misturadinha nela aqui e fica tudo certo. Vou colocar aqui um pouquinho dela aqui na minha plaquetinha. Gente, usar uma base da MAC pra poder tirar daqui a pouquinho é muita ostentação. Né? Porque eu vou tirar essa maquiagem daqui a pouquinho, né gente? É muita ostentação na vida da pessoa de usar a base da MAC pra tirar agora. Vou misturar com um pouquinho da boca rosa. Tá? Porque ela é muito amarelada e eu misturo com uma base mais clarinha da boca rosa pra dar uma melhorada nela. Estou amando essa make. Não, você não viu ela terminada, gente. Essa make ela é sofisticada. Nota aí. sofisticada. Vou fazer a minha misturinha de base aqui, tá? Minha base da MAC ela é um pouquinho amarelada. Aí eu coloco uma base mais branquinha nela aqui pra ela ficar menos amarelada. Tá? Mesmo assim não vai dar muito certo hoje porque eu tô bem bronzeada. Eu teria que colocar outra correção aqui. Mas vamos agilizar isso aqui. Ó, pego a base aqui e vou dando batidinhas no meu rosto. gente, quem não tava aqui quando eu comecei essa maquiagem presta atenção aqui. Quando eu comecei essa maquiagem eu falei assim na hora de passar o corretivo traz o corretivo pra cá que é pra facilitar isso aqui, ó a junção da pele tá vendo? Com a maquiagem. Eu não posso chegar muito perto certo? Porque senão eu estrago os meus olhos. A canseira de você fazer a pele depois da base é você fazer os olhos você fazer a pele depois dos olhos é porque depois você tem que ficar assim, ó pisando em ovos aqui pra você não estragar a sua maquiagem lá perto dos seus olhos. Tá? Ângela Ângela tá perguntando sobre base rosada. Essa questão de base rosada base amarelada não dá pra explicar sim. Eu preciso de uma aula inteira gente e vai ter tá bom em janeiro em fevereiro vai ter um evento meu online gratuito eu ainda não tenho os detalhes aqui mas vai ter um evento online gratuito onde eu vou destravar a maquiagem de vocês. Tá? Então não vocês não vão perder por esperar o meu evento online gratuito que vai acontecer o ano que vem logo no início janeiro e fevereiro e vai ser incrível. Tá? Acompanhe aí quem me segue não ativou as notificações ainda no meu perfil ativem as notificações pessoal. O Instagram não entrega tudo que a gente posta não. Tá? Então ativem as notificações porque sempre que eu postar alguma coisa vocês vão receber lá um lembretezinho tá bom? E aí vocês não vão perder nada. Tá? Então lá nesse evento gratuito que vai ser lá no final de janeiro pessoal vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo sobre craquelamento sobre escolha da cor da base escolha da cor do corretivo base rosa pele rosa pele amarela pele neutra pele verde pele oliva tá? Então todo esse conteúdo vocês vão ter acesso tá bom? Adoro suas dicas obrigada boa noite indico uma base pra pele oleosa e com marcas de expressão tá? Eu indico a base da boca rosa tá? Mesmo pra pele com marcas de expressão dá pra fazer a base da boca rosa que é uma base mais grossinha pra pele oleosa que é muito boa mas se você diluir ela um pouquinho e se você usar um hidratante bem hidratante você consegue fazer uma pele bonita com ela tá bom? Gente base passada já dá uma melhorada vocês já começam a enxergar melhor essa maquiagem né? Então a base tá passada e eu tô bem estranha nesse momento mas agorinha a gente vai ficar vai virar a gente de novo vou voltar agora com o meu contorno tá? ó então não dá pra explicar esse conteúdo tipo agora entendeu? eu queria muito responder vocês mas eu preciso de tempo não adianta eu falar aqui meia boca e você continuar sem entender gente tô fazendo contorno depois de aplicar minha base venho pro contorno ó tô usando o pincel é o pincel A7 da Macrilão pincel chanfrado gente a Adil falou o seguinte Lúdia eu não tenho coragem de colocar esse tanto de base no rosto Adil olha o que que acontece tem pessoas que colocam tão pouquinho a base no rosto que elas tem que arrastar a base presta atenção aqui gente isso é muito importante tá bom? elas tem que arrastar a base quando você arrasta essa base no seu rosto ela entra dentro dos poros e na pele ela fica estranha aí você vê aquelas bases aquelas peles cheias de pontinhas por quê? porque você tá arrastando a base pra ela caber pra ela dar no seu rosto inteiro você tá entendendo? então às vezes o medo de passar a base no rosto entendeu? te impede de ter a pele maravilhosa de maquiagem entendeu? porque se a base tiver no tom certo e você souber dar acabamento não tem problema você passar a base na quantidade certa porque passar a base na quantidade pouquinha e você ficar arrastando a base sua pele não vai ficar bonita entendeu? então não adianta um problema puxa o outro esse é o pó de contorno cor 05 da Vult obrigada Fernanda pelo presente aqui no TikTok obrigada TikTok tá arrasando também batendo 200 pessoas aqui mais 394 no Instagram gestão demais hein gente tá todo mundo querendo aprender uma make top das galáxias vocês entenderam esse problema? a Nay falando não sabia disso tem muitas alunas acho que até a Silvia tá aqui me mandou uma foto a Silvia falou não sei que passava a base falando assim minha base fica aqui com esses pontinhos nos poros eu falei isso é pouca base é você arrastando a base entendeu? pra ela dar no rosto inteiro e aí acaba que a base junta nos poros e nas linhas de expressão e fica estranha gente eu vou aproveitar que eu já tô com esse contorno na mão e eu vou voltar com aquele pincel primeiro vocês viram o tanto que eu usei ele pra ligar aqui ó tá vendo? lembra que o primeiro que eu passei foi o contorno? já vou ligar de novo aqui a base e o meu esfumado na pele ó tá vendo? quem ainda não compartilhou a live compartilha aí de novo tá? então aqui ó eu já dou acabamento e ligo a minha sombra na minha pele ó posso até ligar aqui como é o pó de contorno não é o pó de contorno eu já posso vir aqui e fazer meu contorno no nariz ó tá vendo como é bom usar o contorno? acho que eu exagerei não tem problema ó gente eu ando gostando de um contorno no nariz mais forte pagando língua né eu ando gostando né por nada não mas eu ando gostando vocês viram as últimas maquiagens que eu fiz eu fiz um contorno maravilhoso no nariz bem na pontinha ó pra falar sobre contorno no nariz a gente precisa de uma live completa então já põe aí as notificações pra vocês não perderem nada aí em 2021 2020 2022 ó eu tô gostando me julguem me julguem porque eu tô super gostando assim de um contorno bem marcado no nariz assim olha aí já tá ficando melhor né gente já tá melhorando pele sombra ligadinha aqui na base tá vendo já tá melhorando eu tô falando pra vocês eu falo muito pras minhas alunas isso gente eu falo muito isso acredita no processo às vezes vocês veem a maquiagem vocês não imaginam o final dela essa maquiagem aqui eu já sei como que ela vai terminar eu já sei eu faço tanto que eu sei como que ela vai terminar então mesmo eu tanto estranho aqui eu sei que ela vai ficar linda no final porque tem muita coisa pra acontecer aqui ainda tá tem muita coisa agora eu vou passar um blush tá tem gente que vai passar Natal é ano novo na praia na chácara vai preferir uma make mais leve no rosto não tem problema tá você pode passar uma base mais leve mas o processo você tem que fazer que é base contorno blush iluminador pra ficar bem iluminado você tem que ser lá porque senão aquilo vai derreter na primeira música que você fala feliz ano novo maquiagem já derreteu entendeu então não adianta fazer o processo mais ou menos meia boca você pode escolher uma base que cubra menos que fique mais leve mas esse processo né você vai continuar oi Vivi obrigada pelo carinho a Júlia tá falando o seguinte maquiagem só termina quando acaba exatamente o efeito final é o efeito final já tá bonito já tá bonito mas tem muita coisa pra acontecer aqui ainda e agora vamos selar eu vou selar com pó translúcido da boca rosa já tá acabando o pó o bichinho ainda derrama gente misericórdia que bagunça antes de passar o pó a gente vem aqui com a esponjinha e ó ó corrige tudo aqui olha aqui corretivo acumulado ó olha aqui tiktok olha aqui isso aqui tá vendo ó se eu passar pó aqui já era fica puro craquelamento fica um nojo isso aqui então ó antes de passar o pó aqui a gente corrige isso aqui tudinho ó careta careta mesmo gente aí sim eu venho aqui com o pozinho se você quer um pozinho mais leve você pode passar esse pó ao invés de fazer assim você pode passar esse pó com um pincelzinho pra fazer ele de forma mais leve tá em vez de passar ele com a esponja a esponja acaba adicionando mais pó na pele tá bom essa é aquelas esponjas que vem nos pó compacto mesmo tá esponja simples de pó compacto como a minha pele é oleosa gente eu sofro viu porque agorinha eu tenho que tirar essa maquiagem e a maquiagem tá maravilhosa perfeita e eu vou ter que tirar pra dormir né ó deixa eu ver o que vocês estão falando dicas sensacionais obrigada tiktok vocês estão arrasando vocês estão gostando obrigada pelo carinho pelos presentes viu gente eu tô no ranking semanal de live no tiktok viu ó tá aparecendo aqui pra mim o ranking semanal obrigada pelo carinho deixem o like todo mundo que tá passando por aqui já estamos com 5 mil curtidas na live aqui no tiktok vocês estão arrasando pessoal do instagram taca o dedo no coração aí que vocês estão perdendo no tiktok taca o dedo no coração aí que eles estão com muito like lá na live do tiktok taca o dedo aí no coração deixa o coraçãozinho subir aí ó deixa o coraçãozinho subir gente é o mármore 1 o meu pó da boca rosa mas ele é um pouquinho mais claro também porque eu prefiro o pó translúcido um pouquinho mais claro pra ele não escurecer em compensação a gente vai fazendo compensação certo em compensação eu capricho no contorno porque aí a minha pele não fica esbranquiçada né tem o pó translúcido certo pra sua pele tá não é aquele branco de repente se você é mais clarinha prefira se você tem a pele clara prefira os pós-translustos que são rosados ou os brancos tem aqueles branquinhos se você é uma pessoa média como eu prefira os pós-translustos que são mais amareladinhos não é o banana gente é só um pósinho translusto que ele tem uma corzinha de pele ó tá vendo uma corzinha de pele certo e pra quem é morena pra quem é pele escura negra ou negra vai usar pó translúcido que é o chocolate os caputinos que eles têm o fundinho mais escuro tá volto com o contorno volto com o contorno gente não é o pó que envelhece é a técnica usada pra aplicar o pó que envelhece vocês entenderam? tá bom é a técnica aplicada pra usar o pó que envelhece não necessariamente o pó tá bom porque pele madura também precisa do pó gente porque senão o trem derrete junta nas linhas de expressão não fica legal eu sempre dou uma voltadinha com o pó com o pó de contorno e com o blush tá porque o pó translúcido é mais clarinho então depois eu tenho que fazer uma ligação aqui pra deixar tudo junto unido tá se quiser voltar também no contorno do nariz só com o pincel sujinho eu nem passei mais produto tá e vem ela a bruma reparem que eu vou passar a bruma pessoal no momento em que eu não passei rímel tá não passei delineador não passei lápis pra não ter o risco de escorrer nada quem aqui já tava com a maquiagem pronta foi lá e passou bruma no trem escorreu eu borro a sua maquiagem toda pode acontecer principalmente se você aplica muita bruma aí o que acontece a maquiagem escorre tá e no meu cabelo tá até mais bonito sem meu cabelo meu cabelo tá hoje então ó é essa bruma que é a salvadora das peles maduras tá olou pele madura tem pele madura compra uma bruma pra ontem pra ontem tá que aí não tem pó entendeu a Silvia já fiz a Mônica já fiz eu já fiz gente passei um delineador fui passar a bruma e o trem escorreu eu falei ai não acredito tá bom então acontece até nas melhores famílias brasileiras acontece eu não dou conta da boca seca gente oi Isabela obrigada pelo ser Isabela eu tenho que te responder no direct amiga do céu eu comecei a te responder e depois parei tô só tirando a cara de defunto com um balme aqui aquela boca branca dá a pressão de cara de defunto gente não passei um balmezinho aqui já tô melhor a pessoa já tá melhorando gente já tá melhorando olha que linda e nem tá terminando ainda vamos lá vamos continuar então iluminador passei a bruma vem com o iluminador e o iluminador é igual o choro é livre tá ó pode passar iluminador na make de ano novo gente passa tudo debaixo da sobrancelha já vem aqui pra lateral iluminador no local certo é lindo tá ele não pode ser aqui no centro da bochecha eu odeio iluminador no centro da bochecha gente tem umas blogueiras que vem e passa iluminador bem aqui no meio da bochecha aí a pessoa fica brilhando na bochecha eu falo meu Deus do céu iluminador pra mim ó é daqui ó na lateralzinha ó é aquele charme de quando você e aí você ri e faz assim e a luz bate aqui e você ri e aquele negócio tá iluminado esse que é maravilhoso no meio da bochecha não é elegante então é aqui na lateralzinha tô usando o da boca rosa tá no nariz eu gosto de passar com o dedo vem aqui ó na pontinha bem em cima e faço aqui olha que lindo alô olha e passo aqui em cima do nariz com o dedo também depois o pincelzinho na boca também eu gosto fica a cara de rica né Kedima fica a cara de rica lindo ó amo iluminador na boca quem gosta no queixo quem tem um queixo às vezes menorzinho também pode fazer um pontinho de iluminador bem aqui assim ó não embaixo tá é aqui em cima ó ó tá vendo isso aqui ó que dá a impressão que o seu queixo é mais pontudinho tá vendo ó bem em cima põe com o dedo põe com o dedo e depois passa o iluminador na testa eu não gosto também né porque agora minha testa já tá brilhando por si só minha testa nasceu com brilho próprio minha testa é maravilhosa no brilho então não precisa gente tá tomando forma a pele tá pronta tá agora vamos pra parte de baixo dos olhos e eu vou usar um lápis marrom veja vocês me pedem ó eu tenho muitas meninas da Mary Kay aqui me assistindo vou até usar um produto em homenagem a vocês vou usar na sobrancelha o lápis da Mary Kay o brunete que é um lápis pra sobrancelha o brunete vou usar ele na minha sobrancelha antes de passar ele você dá uma penteadinha como vocês sabem eu gosto de sobrancelhas mais naturais eu não uso sobrancelhas muito corrigidas muito marcadas então eu pego o lápis e eu marco ele mais aqui ó na parte externa bem no ponto alto da sobrancelha tá vendo ó essa cor brunete ela é ótima tá ele é aquele marronzinho que dá pras clarinhas dá pras pras médias e pra quem é mais escuro é só usar ele com um pouquinho mais de força sabe ó já melhora olha a diferença ó tá vendo aqui no cantinho interno sabe na parte do início da sobrancelha eu não mexo muito não gosto daquelas sobrancelhas que você desenha o quadrado sabe então eu pego aqui ó e faço mais o arco aqui ó pra deixar ela mais arqueadinha lá no início quase nada se você por um acaso fizer a sua sobrancelha um pouco forte demais não sabe o que fazer pra corrigir não precisa lavar a cara toda tá se a sua sobrancelha ficou um pouquinho forte demais você vai pegar um pentinho desse tipo pentinho de cílio sabe e vai começar a pentear essa sobrancelha tirando um pouquinho do excesso só isso já tira bastante o excesso de produto de produto da sua sobrancelha Ludi não deu certo a minha sobrancelha ainda tá muito muito escura o que você vai fazer você vai pegar um restinho de base vai sujar esse pincelzinho no restinho de base ó e você vai não com muito excesso tá e você vai pentear a sua sobrancelha com um pouquinho de base ó testem essa dica fica lindo aqui agorinha essa base seca não fica dessa cor a sobrancelha fica parecendo que é aquele loiro pintado sabe fica lindo principalmente pra quem tem luzes no cabelo ó você penteia a sua sobrancelha com um pouquinho de base tá agorinha vocês vão ver como é que vai tá isso a sobrancelha fica mais ou menos com luzes também fica bonito tá gente vocês sabem que eu tenho bom gosto né gente eu só faço coisa que é bonito ó tá vendo agorinha reparem bem que agorinha o resultado final disso aqui vai ficar muito legal vou usar o lápis marrom da Suelen eu sei que essa marca não é algo que vocês conhecem muito mas eu gosto desse lápis da Suelen é difícil de encontrar pra caramba vocês vão achar mais na internet mas tem várias marcas que tem lápis marrom pros olhos e que super funciona é super pigmentado eu tenho usado esse da Suelen tá mas tem da Mac tem da própria Merikey tem diversas marcas tá então vou passar na linha d'água alô marido me leva pra jantar agora ó vou passar na linha d'água e já aproveito e já borro um pouquinho a raiz dos cílios gente não é difícil mas é cheio de passo sabe amanhã quero todo mundo pôr nessa live pra rodar e fazer na sua maquiagem de pálpebra luz olha já tá outra maquiagem só de passar o lápis mas vocês que me seguem aqui sabem que não pode só passar lápis assim né a gente tem que esfumar a gente tem que fazer um acabamento aqui então eu sujei a raizinha dos cílios e com um pincel lápis cadê o meu eu vou usar um pincel até mais fácil pra vocês acharem tá esse é o pincel Make One E44 anota aí E44 da Make One eu comprei isso numa loja de de cosméticos tá Make One Make One E44 esse é esse pincelzinho de precisão ele é bom pra fazer isso aqui ó gente ó a sombra ô Virginia a live vai ficar salva tá eu usei a sombra da Mari Saad e aí depois você volta na live e assiste lá a parte dos da sombra líquida ó como ele é um pincelzinho bem fininho eu faço movimento de vai e vem na raiz do meu cílio pra esfumar pra esfumar esse lápis sem crescer muito crescer muito aqui embaixo é opcional depende do seu movimento tá ó depende do movimento da sua mão e da grossura do seu pincel se o seu pincel for muito grosso aqui embaixo ele vai engrossar isso aqui se o seu pincel for mais fininho essa make é linda até sem cílios pochiços tá não é obrigatório porque muita gente às vezes sabe fazer maquiagem mas apanha na hora dos cílios pochiços eu já vou pegar esse lápis marrom e já vou ligar ele aqui na sombra da parte de fora ó tá vendo ó já ligo na parte de fora puxo aqui um pouquinho pra fora o próprio lápis como ele é cremoso ele esfuma bem ó e já puxo aqui pra parte de dentro agora eu fechei o meu olho ó o que que é fechar o meu olho tem preto aqui no início marrom né marrom no início marrom no final marrom no início marrom no final tanto em cima quanto embaixo então tá fechadinho o olho certo para tudo porque eu já tá maravilhosa essa make só o cabelo que não tá dando hoje vou prender esse cabelo ninguém tá merecendo esse cabelo tá lindo né gente vou tacar logo um rabão aqui ó nossa virou um penteado gente ó já tô é pronta é amanhã só não pode ser hoje o reveio ou não nós não esfumamos ainda a parte de baixo vou pegar de novo a paletinha que eu tava usando eu usei na parte de cima esse marrom aqui mais escuro da paleta 24 shades da Mariana da Oceane vou pegar a mesma sombra marronzinha e vou lá ó só pra esfumar isso aqui e selar tá pra não escorrer e na hora da festa do ano novo lá você tá toda esmilinguida lá parecendo um panda com a sua maquiagem toda escorrida então eu passo essa sombra marronzinha bem em cima do lápis eu não tô crescendo tá eu tô passando só aqui em cima do lápis lembrando que quem ainda não é minha aluna ainda dá tempo de ser minha aluna ainda antes de fechar esse ano nos cursos Arrasando na Make com a Lodi Mariana que é só 49 90 e a solução das pálpebras caídas que é um curso mais voltado pra quem tem pálpebra caída que ele é só 147 reais uma linguagem toda voltada pra quem tem pálpebra caída gente aqui na parte de baixo desse marrom dá pra deixar só assim dá você vir aqui com um pincelzinho de pó e só finalizar aqui ó tirando o excesso aqui tá mas dá pra deixar fazer um carinho vamos fazer um carinho nessa maquiagem o que que é um carinho nessa maquiagem eu não vou deixar esse marrom assim só encontrado com a pele eu vou passar um rosinha embaixo desse marrom que é esse rosinha dessa paleta aqui da da Mari Saad tá ó vem Kedma vem ó só pra ficar só pra ficar com acabamento de rica tá olha a diferença quer ver vou passar só num pedacinho isso aqui é acabamento de rica gente ó vê se vocês conseguem enxergar aqui onde eu passei a sombra rosa aqui onde eu passei a sombra rosa e onde eu não passei tá vendo o detalhe que dá dá um detalhe todo especial tá então vale a pena pegar uma sombra bem clarinha bem cor de pele e passar aqui na bordinha do rosa e do marrom o mesmo pincel eu só limpei o pincel na toalha tá mas tem que passar se você ficar com um rinhagem de sombra o negócio não vai ficar bom tá olha a diferença desse pra esse bem mais elegante bem mais sofisticado né então passem essa sombrinha rosadinha precisa ser essa que eu tô passando é só uma sombrinha mais cor de pele com fundinho rosado com fundinho marronzinho com fundinho amareladinho sei lá alguma coisa pra não deixar aquele marrom bem tá entendeu oi Vanessa tudo bem isso é uma obra de arte eu gosto de vocês que vocês enchem minhas bolas gente ó e pronto gente tá pronto aqui o que que dá pra fazer mais cílios pochiços claro que uma make com cílios pochiços é uma make com cílios pochiços né volto com o meu contornozinho aqui só pra dar um um tchan a bicha tá bonita e modesta ó tem como pagar da Europa mas é claro tem alunos no mundo todo até na Angola Canadá Estados Unidos a própria plataforma do Hotmart eu trabalho os meus cursos são pela Hotmart que é a plataforma a melhor plataforma de curso online do mundo então lá na hora de fazer o pagamento você escolhe bem assim no cantinho direito a moeda que você quer fazer o pagamento você pode fazer aí no cartão de crédito no cartão do seu cartão aí de fora tranquilamente receba aqui ó tranquilamente feliz ainda recebendo em dólar tá bom então tem como sim fazer máscara eu vou passar da Maybelline de colossal volume tá e eu não vou pôr cílios pochi gente porque eu tô com preguiça tá quem quer aprender cílios pochi se eu tenho a imersão agora vai que é só sobre cílios pochi ó porque eu não vou ter que pôr pra tirar agorinha da preguiça mas é só caprichar na máscara pra cílios nossa gente tem como congelar essa maquiagem pra amanhã por favor nunca pedi nada pra vocês gente os cílios pochi isso é opcional dá pra usar a técnica de meio cílios dá pra usar aqueles cílios redondinho a pálpebra luz combina bem com os cílios redondinho tá porque vocês podem ver que a pálpebra luz é uma maquiagem centralizada ela tá centralizada no meu rosto certo tá vendo nossa tô bonita misericórdia gente olha isso gostei ó então os cílios redondo ele fica melhor do que os cílios gatinho nessa maquiagem que é uma maquiagem centralizada lembrando voltando pra minha sobrancelha lembra que ela tava esbranquiçada ela não tá mais esbranquiçada tá vendo ela já secou aquela base que eu passei nela ela clareou a minha sobrancelha sem eu precisar tirar a maquiagem vocês gostaram dessa técnica da sobrancelha dá muita dó de tirar essa make eu queria congelar ela pra amanhã gente ah não ah não eu quero chorar não essa make dava pra gravar um vídeo no youtube dava pra fazer um monte de coisa só que são 10 horas da noite né gente não vou fazer nada eu vou só tirar mas vai ficar eternizada nessa live compartilhem essa live tá pessoal manda aí no direito do povo aí depois ela vai ficar salva compartilha e fala façam essa make que ela é um arraso vocês viram que eu não usei nada complicado só que ela é cheia de passos tá cheia de passos batom se eu colocasse um batom marrom aqui já pesava um pouco mais o ambiente né eu prefiro usar nude glossinho rosinha entendeu esse balmezinho roxinho da da nívea super funciona porque ele parece um batom mas ele não é um batom né mas dá pra colocar também um gloss labial cadê o meu da Mary Kay vou colocar aqui esse da Mary Kay que é o Pink Diamond ó as vezes vocês tem aí um batom da sorte que vocês gostam de passar ele lá no não existe esse batom da sorte gente agora falando sério a make tá maravilhosa eu quero responder perguntas e conversar um pouquinho mais com vocês mas olha tudo que eu desejo pra vocês nesse 2022 é muito amor muita paz sem parecer clichê sabe é algo de verdade e eu espero que eu possa contribuir não só desejar isso pra vocês mas que eu possa contribuir na vida de vocês pra que ela seja um pouco melhor um pouco mais cheia de beleza de alegria de autoestima porque isso faz tão bem pra gente e quando a gente tá bem a gente faz bem pra todo mundo que tá à nossa volta então eu desejo isso pra vocês eu desejo amor paz alegria muita autoestima através da maquiagem que vocês possam aprender muito comigo que Deus me capacite pra que eu possa tá aqui realmente fazendo aquilo que vai fazer a diferença pra vocês obrigada por todo o carinho obrigada mesmo fiquem com Deus ainda vou tá aqui só tô despedindo pra quem já vai tá obrigada por todo esse ano por todas as alunas todas as alunas que estão aqui tem muitas aqui amo vocês vocês são minhas alunas vocês já sabem eu não preciso estar falando demais porque eu falo o tempo todo tanto que eu sou grata pela vida de vocês e eu digo que vocês foram enviados porque eu sempre peço pra Deus pro meu Senhor Jesus enviar as pessoas que ele quer colocar na minha vida pra que eu possa ajudar transformar melhorar e realmente ergue se somar na vida dessas pessoas muito obrigada por vocês mesmo viu gente desejo de 2022 cheio de luz e que vocês possam pedir pra Deus também essa capacitação pra vocês fazer a diferença na vida de vocês e onde vocês estão beleza sou portuguesa de Lisboa e gosto muito dos seus vídeos oi Anitinha obrigada pelo carinho Gira parabéns obrigada oi Rosana um beijo gente pessoal do TikTok vocês estão lá no Insta também no YouTube né por favor né já falei obrigada pelos presentes viu gente ó batemos 6,9 curtidas na live no TikTok gente vocês foram demais TikTok vocês estão de parabéns obrigada tá pessoal do Instagram Lu desejando feliz saúde paz amor você é sal amém que eu continue sendo obrigada feliz ano novo pra todas nós Rose feliz ano novo Kedma obrigada pelo carinho Rolidia gente eu tô eu eu tô bonita tô vou falar igual a Juliette Ludmilla a bonita tô bonita tá doido Isabela obrigada 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 Isa você é maravilhosa Suzana obrigada deixa eu ir lá pra baixo peraí gente já aprendi um pouco com você obrigada Geraldo tem muito pra aprender Recife beijo feliz ano novo sonhando com a Lu Anny Oi Anny feliz ano novo Palmas Kenise de Palmas um beijo dorme com Deus dorme no cabide a Silvia falou dorme no cabide eu vou dormir assim né gente pra saber que durar até amanhã eu vou te falar os meus olhos podem até durar até amanhã a minha pele não dura por causa que ela é muito oleosa então minha pele jamais dura até amanhã a Dani tá falando que é de ponta grossa adoro você obrigada gente quantas idas né quantas gente do mundo inteiro obrigada Oi Vilma obrigada Anny linda graça beijo feliz ano novo obrigada por mais um ano da sua amizade serei um clone de você amanhã manda foto posta e me marca o que eu quero é ver eu quero é ver todo mundo com essa make Oi Miriam Miriam é minha aluna feliz ano novo você é top eu adoro ver minhas alunas nas lives além dos meus cursos elas ainda ficam em todas as minhas lives aí pra você ver que o trem é bom eu não tinha coragem de tirar gente eu tô querendo assim não dormindo nossa que linda Karina espera a make de vocês amanhã no grupo das alunas sou de Aracaju Oi Georgia beijo batemos 7,2 curtidas vocês foram demais eu quero até ver o ranking aqui dessa live porque eu tô no ranking capaz gente do céu que chique obrigada palmas também vou fazer vou tentar fazer essa make que gente poste me marquem compartilhem meus conteúdos que me ajudam muito não esqueçam de deixar sempre seu comentário seu curtir seu salvamento você sabe que a gente tá aqui por muito amor e carinho mas também é o nosso trabalho então ajuda a gente bastante também Miliane é assim que fala Miliane Miliane Azevedo é isso Miliane obrigada pelo presente pelo selo obrigada muito pelo carinho ajuda bastante também não posso ver online corro depois pra assistir show qual a cor da base que você usou na sobrancelha era o restinho da minha base o restinho é a base que você usa não vai ter uma base só pra fazer isso o restinho que tava aqui na paletinha eu usei na sobrancelha tá Liliane você é 10 beijo obrigada Nicole obrigada pelo presente feliz ano novo não perca suas lives a Dani falando aqui no tiktok obrigada pelo carinho feliz ano novo manda um beijo pra Brasília Brasília eu tava aí hein passei dois dias aí no Royal show de bola obrigada pelo carinho beijo Brasília Paraná conversar com vocês um pouquinho aqui Marabá Oi Marabá Pará Miliane faz a make posta e me marca vocês viram gente que tanto que é lindo cada vez que eu pisco eu fico encantada com a beleza disso me responde por favor quanto tempo de acesso ao curso todos os cursos o Mi tem acesso por um ano tá 12 meses tá bom todos os cursos tem acesso por um ano 12 meses tá bom em janeiro ou início de fevereiro nós vamos ter uma nova turma turma 6 do método de Strav Sualto Make que é o meu curso prêmio aquele curso onde eu dou mentoria e consultoria onde as alunas tem contato direto comigo tá vai ser de janeiro pra fevereiro então não percam nada nos meus perfis tá ativem as notificações pra vocês não ficarem de fora João Pessoa Paraíba beijo de Londres beijo pra Londres para Freira Nova Pernambuco Oi Pernambuco eu morei 3 anos em Recife gente conheço aí bem gente o curso Arrasando nas Makes que é o meu curso introdutório que ele tem várias makes pra festa ele é mais focado em ocasiões tipo assim eu quero uma make pra Natal tem lá make pra Ano Novo tem lá make pra formatura tem lá make pra dia a dia tem lá make pra trabalho tem lá certo ele é 49,90 você pode parcelar ainda tá esse curso tá de matrículas abertas tá lá no link da minha bio eu tenho o curso a solução das pálpebras caídas que ele é pra quem tem pálpebras caídas gordinhas e envelhecidas bastante pele pálpebras difíceis de maquiar é um curso voltado com a linguagem toda pra quem tem dificuldade de se maquiar ele é 147 reais também pode parcelar e o link tá na bio e o meu curso o meu método que é o meu curso premium que é aquele curso top né todo mundo tem o top ele é o top ele é 497 reais você pode pagar em 12 vezes dá 12 vezes de 48 se eu não me engano você tem acesso a um ano de consultoria comigo e ele é um curso completo mais de 70 horas aulas além de aulas ao vivo e de consultoria comigo mas as matrículas dele é só em fevereiro tá é por turmas então quem quiser fazer o método de Stravess Automate é a turma 6 que é lá em fevereiro tá tem que entrar numa lista de espera tem que esperar tá bom todos são tops né Suzana está em vários cursos se eu não me engano todos né Suzana Suzana lá de Portugal gente tá bom quem mora fora também pode ter acesso ao curso tranquilamente a Suzana é portuguesa de Portugal né não é só de Portugal não é brasileira que mora fora não ela é portuguesa beijos de Belém do Pará Fortaleza manda um beijo sim Oi Virgínia de Fortaleza beijo Bruna obrigada pelo carinho muita chuva né gente é meio que pra ficar em casa assim eu acho assim uma make dessa vocês viram tanto que eu me chamei de bonita eu não fico aqui falando que eu sou bonita mas eu tô me achando muito bonita com essa make viu mas é pra você a make é pra você ela tem que fazer bem primeiro pra você você tem que se achar linda se sentir linda nossa eu passei um ano novo linda maravilhosa fiz uma maquiagem eu tava bem eu tava curtindo então esse é o principal não importa se você vai sair ou você vai ficar em casa se você vai pra balada se você vai pra igreja não importa o importante é você consigo mesma tá se sentindo bem atrair coisas boas quem ama a si mesmo gosta de si mesmo consegue atrair coisas boas ter pensamentos de esperança pro futuro agora quem já tá na bad entendeu aí fica na bad também com a fisionomia com a aparência aí ela fala ah nada vai dar certo é mais um ano só chegando você tá entendendo que uma coisa puxa a outra então às vezes você tá se sentindo bem seu ombro levanta sua cabeça levanta você empina o nariz você começa a atrair coisas melhores pra você pensamentos melhores pensamentos tem poderes né gente de mudar a nossa realidade de mudar as nossas atitudes as nossas ações então tudo isso é muito importante Alessandro o curso da pálpebra caída é 147 reais tá bom acesso por um ano também fazer a Suzana tá falando aqui fazer uma make linda só pra melhorar a autoestima é muito bom exatamente não precisa sair de casa pra usar uma make tá o curso de auto maquiagem é o arrasando nas makes com a Lute tá ele é 49,90 é um curso que tem várias maquiagens pra várias ocasiões inclusive lives exclusivas que eu não deixo salvo no Instagram deixo salvo só no curso e essas lives ficam lá dentro como lives como escolher os pincéis make pra iniciante tudo que é iniciante precisa saber pele madura tem tudo lá tá obrigada liquida beauty beijo não sei seu nome fala seu nome aí gostaram gente então é isso tá tiktok vou encerrar vocês também um beijo obrigada vocês arrasaram gente 8,5 mil curtidas na live aqui no tiktok gente vocês estão batendo recorde hoje obrigada pelo carinho tá obrigada pelo carinho e vamos fazer mais live claro se tá dando show aqui vamos fazer mais live obrigada gente tchau tchau pessoal do insta lud você fica linda de cabelo presente eu tenho orelhinha de abano então não gosto muito de prender o cabelo porque a orelha sai ressalta mas assim gostei também né dá pra fazer um penteadinho fazer um babyliss aqui ó e aí ele fica eu tô com o cabelo de piscina né tá desidratado oi sai amei tá jóia obrigada gente fiquem com Deus então muito profissional obrigada por tudo obrigada gente eu não atendo mais não dá tempo tá meus trabalhos estão 100% online agora não atendo mais maquiagem profissional tá não dá tempo senão a pessoa só trabalha e eu só trabalho se eu fosse atender sábado ainda misericórdia obrigada obrigada gente fiquem com Deus beijo tchau tchau